Foi reempoçado no cargo de prefeito de Mariano Moro, Irineu Fantin, no primeiro dia de 2021. A cerimônia ocorreu na Câmara de Vereadores, onde também tomaram posse os novos representantes do Legislativo. Logo após, o prefeito assinou a ata de posse em seu gabinete. Esse será o segundo mandato de Irineu Fantin à frente da Prefeitura de Mariano Moro.